E por último, vamos falar da treta, da treta não, do cri, do c... Meu Deus do céu, do babado, tan, 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 liso. Não é crespo, não é ondulado, não é cacheado, é liso. Ah, liso, gente, meu Deus do céu. Como fazer vários cri... Nossa, gente, o vídeo é da Fitória, tá? Aí a gente vai ver como que tá a situação da Liso na justiça. Como que tá a situação da Liso no judiciário, tá? Vai responder, não vai responder, vai processar, não vai processar. Provavelmente não vai ficar presa, porque a justiça não funciona com quem tem dinheiro, tá? Já vou avisando pra vocês, já vou dando a consciência de classe uma hora dessas da noite. Vou botar aqui 4K e vamos assistir o que a Liso fez, que eu não tenho ideia. Eu amo que é uma coisa de crime e a musiquinha é super alegre. Cenas de crime. E a música vem assim. Nessa energia pra pior, tá? Brincadeira, brincadeira. É só a música, gente, eu tô com frio lascado. Smegma, você ouviu você... A gente ouviu você mijar. E gostou, né, que tá comentando aqui. Gustavo e Sketch, temos visita. Parece a thumb da Monjacon, hein? Na... Aí eu comecei a gravar que esse infeliz começa a tocar essa bateria. Eu vou enfiar essa bateria no rabo dele, hein? Não enfia não, amiga, eu sou o bicho. Ela é linda? Ela é linda. Gostaria de dizer que esse caso não te dá o direito de ser racista e gordão... Também sejamos coerentes. Não vale querer cancelar a Liso se você continua mamando a bola de artistas brancos que fizeram coisas parecidas ou até piores do que a Liso. Hoje eu vou te contar a história completa com direito à leitura de um processo judicial. Então pega um lanche bem gostoso. Eu tô uma H2O, é uma delícia. É tudo. As dançarinas vamos voltar três anos antes, quando o youtuber DeAngelo Wallace fez um vídeo sobre a Liso. Nesse vídeo ele fala sobre o falso empoderamento e sobre não poder falar mal da Liso sem ser chamado de gordão. Por ela representar muita coisa, ela foi colocada em um pedestal, assim como a gente faz com vários outros artistas. Mas quando esses artistas representam alguma coisa, no caso da Liso, uma mulher negra e uma mulher gorda, quando essa representatividade é de algo que normalmente não vemos na indústria, automaticamente colocamos essa pessoa em um pedestal porque a gente fica feliz, porque queremos dar visibilidade pra essas pessoas que normalmente não recebem essa visibilidade. O problema é que quando colocamos uma pessoa em um pedestal por tudo que ela representa e porque a gente torce por ela e porque a gente gosta dela, a gente esquece que talvez essa pessoa no pedestal possa ser uma pessoa horrível. Nossa, que mulher linda, que vudicção. Olha, maravilha. ...mando que a Liso é uma pessoa horrível. Eu tô dizendo que não sabemos o que tem além do personagem. A MC Pipoquinha. Que minoria tem a MC Pipoquinha? A MC Pipoquinha não tem minoria nenhuma. Ela tá falando de pessoas que não são normalmente vistas na indústria. A MC Pipoquinha é vista todo dia na indústria, gente. Ela só canta pra carinha, não tem minoria assim não, gente. Isso vale pra todos os artistas em geral, até mesmo pra youtubers. No vídeo do DeAngelo, ele mostra que em 2019, outra pessoa processou a Liso. Tudo começou quando a Liso fez um pedido na Lux Lobster e esse pedido seria entregue pela Postmates, que é uma empresa de delivery lá nos Estados Unidos. A Liso tava hospedada em um hotel e colocou no pedido o nome de Bonnie V e não colocou o número do quarto, por motivos de segurança. Tiffany Wells, a entregadora, foi até o hotel e quando ela chegou lá, ela tentou ligar pra Bonnie V e ninguém entendeu. Depois ela foi na recepção do hotel e falou que tinha uma entrega pra Bonnie V, mas a recepcionista respondeu que não tinha ninguém com aquele nome hospedado no hotel. Ela esperou cinco minutos e como ninguém apareceu pra pegar o pedido, ela foi embora. Só que a Liso ficou muito brava e fez o seguinte tweet. Abro aspas. Ei, Postmates, essa garota Tiffany Wells roubou a minha comida. Ela tem sorte que eu não arrumo mais briga. Fecho aspas. Ela também fez outro tweet falando que a Tiffany foi na recepção do hotel, marcou o pedido como entregue e foi embora com a comida. Ela disse que a Tiffany claramente sabia o que estava fazendo e que ela, a Liso, não queria que outras pessoas fossem roubadas. E ela diz isso em um retweet e a pessoa no comentário de baixo diz o seguinte, abro aspas novamente. Caramba, Liso, isso é uma merda. Mas a solução não deveria ser usar os seus seguidores pra atacar alguém e provavelmente fazer essa pessoa ser demitida. Fecho aspas. Em resposta, a Tiffany processou a Liso e disse que os fãs da Liso estavam atacando ela e ameaçando ela. Ela também parou de trabalhar no Postmates, no Uber Eats e no Caviar porque ela tinha medo de sair de casa e acontecer alguma coisa com ela. A Liso foi processada por difamação, emotional distress, que é quando você fica angustiado, apreensivo, você fica mal emocionalmente. E por false light invasion of privacy, que é basicamente difamação. A Liso reconheceu o seu erro, excluiu os tweets e pediu desculpas. Em 2021... Ah tá, isso já tem 2019, já tem uma coisa assim mais antiga. E o processo foi arquivado. E por que que eu tô mostrando isso? Pra mostrar o que acontece quando uma pessoa trivial, sem fama e sem dinheiro se mete com uma pessoa famosa e com a sua legião de fãs. Muitas pessoas questionaram as dançarinas porque que elas não falaram sobre tudo isso antes, porque que elas não tentaram se defender. E será que as pessoas, os milhares de fãs, iam acreditar nelas quando elas dissessem que a Liso, a rainha do movimento de aceitação, na verdade não era uma pessoa tão boa assim? Além disso, a Liso tem dinheiro suficiente pra se defender, como ela está fazendo. Mas eu vou deixar isso mais pro final do vídeo. Agora, vamos ao que interessa. O motivo pelo qual você entrou nesse vídeo. O processo judicial das ex-dançarinas da Liso. Hoje em dia, acho que sim. Porque as pessoas acordaram. Antigamente, tinha-se muito que... É... Artista tá no pedestal. E artista é... É intocável. Não erra nunca. E... Tudo mais. E é perfeito. E hoje em dia, tem-se a noção de quê? Muito pelo contrário. Às vezes, é ao contrário. Né? Qual é o contrário? É o oposto. O que é o oposto? É estar contra, né? Estar... Todos nós. Há uma... Opo... Tudo mais. Não entendi, hein? O movimento tem 44 páginas. E da página 5 até a página 22, temos os acontecimentos relatados pelas dançarinas. E eu li essas 17 páginas para que você não precisasse lê-las. Então, vamos lá. A Ariana Davis, a Crystal Williams e a Noelle Rodrigues, as dançarinas, estão processando a Big Girl Big Touring, a BGBT, que é a empresa da Liso. E eu vou chamar ela, durante a leitura, de BGBT, porque é assim que eles chamam a empresa no processo. Nossa, mas há um passo de virar gay. Um passo do LGBT. Mudasse a primeira letra, a primeira letra que eles mudassem ali, na hora ia cair na sapatão. E elas estão processando a Melissa Jefferson, que é a própria Liso. Mais ou menos em março de 2021, as três dançarinas participaram do programa da Liso, o Watch Out for Big Girls, que foi ao ar na Prime Video. E nesse programa, as participantes competiam por uma oportunidade de trabalhar como dançarina na empresa da Liso. Em março de 2021, a BGBT e a Liso pediram para a Ariana fazer um exame psicológico para ver se ela estava bem, psicologicamente, o suficiente para aguentar a pressão de participar de um programa de televisão. A Ariana tinha depressão, ansiedade e transtorno alimentar, e essa informação será importante lá no futuro. De acordo com ela, essas informações foram passadas para a BGBT e para a Liso, porque ela assinou um formulário chamado Renúncia de Privilégios de Confidencialidade e Consentimento para Avaliação. Esse formulário explicava que as informações obtidas no exame seriam passadas para a empresa responsável. Então, em resumo, a Ariana acreditava que a Liso e a empresa dela sabiam sobre a depressão, a ansiedade e o transtorno alimentar. Em maio de 2021, a Noelle foi contratada pela empresa da Liso para dançar no videoclipe Rumors, mas ela acabou sendo contratada como uma dançarina da Liso. Nesse meio tempo, a Noelle recebeu outra oferta para outro trabalho. Ela conversou com a Carlina Gugliota, a agente da tour da Liso, e perguntou para ela se ela podia tirar um dia de folga para ir nesse outro trabalho. A resposta foi, você quer um emprego ou não? Eu já acho problemático existir um reality para a vaga de emprego. Vamos começar por aí? Eu não sei qual que é pior. Um reality para você ganhar emprego ou curso que te promete emprego. Que no final do curso você sai empregado. Não entendi nada? Calma, gente, é só a introdução. A gente está falando sobre o começo da história. Está introduzindo, tá? Ando a entender que se a Noelle quisesse continuar como dançarina da Liso, ela não podia aceitar outros trabalhos. Em julho de 2021, a Noelle foi contratada pela Liso e pela BGBT para participar de vários festivais de música. Em agosto de 2021, enquanto a Ariana e a Crystal participavam das filmagens do programa da Liso, elas conheceram a Shirlene Quikley, que era uma jurada, instrutora do programa e capitã da equipe de dança da Liso. A Shirlene era crente e sempre que ela tinha uma oportunidade, ela falava sobre a fé dela. Por algum motivo, ela gostou da Ariana e sempre chegava nela para falar sobre o que ela achava ser um bom crente. Durante as filmagens, ela descobriu que a Ariana era vir... Uma chata, tá? Uma chata, uma chata, uma chata, uma chata. Ah, é uma crente que fala várias vezes de ser crente, eu não gosto de você. Uma coisa é você ser um crente normal, que conversa a coisa normal. Outra coisa é você ser um crente que fala de crente, que vive em função de ser crente, que não fala mais nada além de coisa de crente. E toda hora é uma coisa de crente, toda hora é crente, 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 crente. Tá? São coisas distintas. Tem algum preconceito? Eu tô com a minha crente. E isso se tornou algo muito importante pra Shirlene. Ela vivia falando sobre a virgulidade da Ariana, falou sobre isso em uma entrevista e depois postou nas redes sociais. Durante as filmagens do programa, os participantes foram avisados de que... Entrevista? Ela falou sobre a virgulidade da dançarina em entrevista? Teriam uma sessão de foto pelados. Alguns participantes ficaram de boas, mas outros não. A Ariana ficou extremamente desconfortável com isso, só que ela sabia que se não quisesse tirar as fotos, ela não seria aceita como dançarina. Por causa disso, ela teve uma crise de ansiedade e começou a chorar. No fim, eles deixaram ela participar da sessão de fotos usando um sutiã e uma calcinha nude. Em abril de 2022, as dançarinas começaram a ensaiar pra turnê da Liso e trabalharam diretamente com a Shirlene, que era a capitã da equipe de dança. Ela vivia falando sobre a fé e a sexuidade dela e das pessoas, coisas que ela achava errado, por exemplo, os sexuantes do casamento. E ela também insinuava... Gays, trans e o resto... Como é que eu posso explicar? Ela pegava uma banana e colocava na boca e dizia que era... Entendeu? Você sabe, entendeu? Na frente dos dançarinos e do pessoal, porque ela gostava bastante de falar sobre a sexualidade dela. Apesar de ser crente e deixar claro a opinião dela sobre sexuantes do casamento, ela vivia compartilhando... A crente que fazia... Na banana? Gente, que crente... Que crente... Que Deus esteja contigo, esteja convosco para conosco, né? Deus seja louvado. A intimidade com os dançarinos, ela gostava de... Ela gostava de tocar um DJ sozinha. E ela falava que isso era contra a religião dela, mas mesmo assim ela fazia. Ela falava tanto do... Como qualquer crente. Você não pode fazer. Você não pode fazer, mas eu posso. Tá? Faça o que eu faço, mas não faça o que eu falo do falando falando. Entendeu? Dos desejos dela, do que ela fazia ou não fazia. E quase todo mundo que trabalhava com ela sabia dos fetiches dela. Ela descobriu que a Noelle não era cristã e ficava no ouvido da menina tentando converter ela. Disse que a missão dela ali era converter a Noelle. A Noelle pediu para a Shirlene parar... Nossa, uma chata. Sua missão é converter uma outra pessoa? Você me chor... Me cheira uma pessoa chatíssima. Não tem mais o que fazer da sua vida, não. Sabe? Arruma um hobby, faz um crochê. Cuida da sua vida um pouco. Sabe? Não. Ai, não. Não, 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 não. A gente tenta convertê-la. E em resposta, a Shirlene ficou brava. E gritou dizendo que nenhum trabalho e ninguém ia impedi-la de falar da palavra do senhor. Durante a turnê, a Shirlene perguntou para a Ariana se ela tinha alguma religião. E como sempre, começou a falar sobre a própria fé. E ela perguntou se a Ariana compartilhava da mesma fé. E quando ela disse que não, a Shirlene ficou claramente irritada. A turnê estava próxima do fim. O último show seria em novembro de 2022. E a turnê na Europa só ia começar em fevereiro de 2023. Ou seja, as dançarinas iam ficar um tempo sem trabalhar. Elas começaram a procurar por outros trabalhos. Porque elas só recebiam da empresa da Liso pelo tempo que elas estavam trabalhando. Então sem trabalho, sem dinheiro. E a empresa disse para as dançarinas... Ixi, isso de não ser CLT já deu tanto problema. Não pode contratar sem ser CLT, gente. E se não for, tem que deixar claro. Tem que deixar as outras meninas, pelo menos, arranjar emprego. Porque pelo que falou aqui, elas não podiam nem arranjar outro emprego. Tipo, tinha que ficar 24 horas a serviço da Liso. Mas nessa época, elas não iam trabalhar. Mas o que elas perguntaram para você? Para passar fome? Eu falei, why? Não procurarem outros serviços e instruíram os agentes das meninas a deixarem elas em soft hold. Então elas não estavam trabalhando. Portanto, não estavam recebendo. E não podiam procurar outros empregos. Então, sem trabalho, sem dinheiro, você que se lasque. A turnê pela Europa estava para começar. E as dançarinas... Mas como que funciona isso? Tipo... É tipo um freelance isso? Então, se lançarina da Liso é freelance? Se dançarina da Liso é tipo um hobby, então. As dançarinas só saberiam se ainda estavam na equipe de dança ou não duas semanas antes da turnê. Então, elas não sabiam se iam trabalhar com a Liso ou se iam atrás de outro emprego. Elas só podiam sentar e esperar a boa vontade da empresa de avisar se elas iam ou não estar na equipe. E no fim, elas foram chamadas. Em fevereiro de 2023, a Liso se apresentou em Amsterdã. E depois do show, a Liso chamou os dançarinos para dar um rolê pela cidade. Esses convites não eram incomum e também não era uma obrigação. Mas, se a Liso te chama para sair, é de bom tom que você vá. Ah, aqueles que aceitavam os convites da Liso eram favorecidos, eram chamados para mais trabalhos. E os que não iam nessas festas corriam o risco de perder o emprego ou de não serem chamados para mais shows. A Liso também vivia falando que tinha olhos em todos os lugares e que só queria pessoas com boas energias perto dela. Quando a Liso fez... É por isso que ela quer boa energia, porque a energia dela é péssima. Aí ela quer alguém que tem uma melhor que ela. No convite, a Ariana e a Noelle estavam em um aniversário. E a Chanta, que era amiga da Liso e fazia parte da equipe, e era quem estava convidando os dançarinos em nome da Liso, apressou o pessoal para responder se eles iam ou não. E as meninas aceitaram o convite por livre e espontânea pressão. Vou explicar para quem não está entendendo. A Liso, ela chamava o povo para ir em umas festinhas, assim, umas festinhas. Que logo mais a gente vai ver sobre o que eram essas festinhas. Eu já sei, mas eu não vou contar spoiler. E aí, nesse caso, ela chamou essas dançarinas que estão sendo citadas aqui agora. E nem deu tempo de elas pensarem direito. Tipo assim, a mulher que falava pela Liso, falou Bora, 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 bora. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Essa da Liso aconteceu na Red Light Street, que se resume a this. Muita, 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 muita safadeza. Eles foram em um lugar chamado Banana Bar, onde os clientes podiam interagir com os artistas pegados. É, Banana Bar é sugestivo. É, Banana Bar... Não vai ter muita coisa nos evangélicos nesse bar. Vai ter mais banana. Quando as dançarinas falaram pra... Do que bar. A Chanta, que estavam meio em dúvida sobre ir nesse rolê ou não, ela disse que era tarde demais pra desistir, porque ela já tinha enviado a lista com os dançarinos pra Liso. Nesse rolê no Banana Bar, a Liso começou a incentivar os dançarinos a tocarem nesses artistas pegados e a pegarem brinquedos dos... ...pritos das mulheres e comerem bananas que estavam enfiadas nos... A Liso virou... Olha... Gente... Banan... Mas isso não dá? Eu tenho... Olha, eu tenho tantas perguntas! Tipo... 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 Assim... Isso não dá candidíase? Gente, enfim, a Banana... E outra, Banana não é grosso! Não... Não dói! Olha, só Jesus! Às vezes nem Jesus! Fim do mundo! Bem que o povo da igreja fala! A Ariane e disse pra ela tocar no peito de uma das artistas, as pessoas em volta começaram a incentivar ela a tocar no peito e ela disse três vezes que estava de boa, deixando bem claro que ela não queria tocar no peito da dançarina, mas o povo começou a cantar cada vez mais alto e tipo, Ariane, Ariane... Ela tentou falar que estava de boas, mas as pessoas não paravam de cantar, então, bem desconfortável, ela tocou rapidinho no peito da artista e o povo... Já fui em Amsterdam e vi esse negócio da banana ao vivo. Trauma. Sério? Ai, deve ter isso em alguma plataforma adulta, mas eu não vou... Não vou pesquisar, não. Eu não tô afim de adquirir mais um trauma, que eu já tenho tantos... Ai... Eu já tenho tanta coisa pra processar, essa não vai ser mais uma. A da risada. Ela também deu risada pra tentar disfarçar o desconforto dela. Mas a gerente da BGBT perguntou se ela estava bem e ela respondeu mais ou menos. Depois, o segurança da Lizzo perguntou se ela estava bem e ela respondeu que não. As dançarinas e todos os que estavam presentes na festa tinham que ver as interações super íntimas entre a Lizzo e o namorado dela. Ela chamou a Chanta e mais dois músicos da banda dela e foram pra um quarto nos fundos. E depois de um tempo, eles voltaram. Quando a Lizzo voltou... Dois músicos, amiga? É. Um buraco pra cara. Ela começou a pressionar um dos seguranças a subir no palco. Quando ele subiu no palco, abaixaram as calças dele, deixando ele com a bunda de fora. Nisso, a Lizzo começou a gritar, falando pra ele tirar tudo, enquanto uma artista do clube batia nele com um chicote. As dançarinas ficaram horrorizadas com a falta de respeito da Lizzo pelo corpo alheio. Não é só as dançarinas. É tipo, todo mundo. Todo mundo da equipe tinha um abuso psicológico da parte dela. Março de 2023, depois de se apresentarem em Paris, a Lizzo convidou a equipe pra outro rolê. Ela disse que eles iam em um lugar chamado Crazy Horse, um lugar onde teriam pessoas dançando... Cavalo louco! Vou até fazer um xixi. Continuando que o assunto tá sério. ...se apresentando e eles, os dançarinos, poderiam aprender alguma coisa com essas pessoas. Ela só não contou pra eles que a Crazy Horse era um cabal... E que as pessoas estariam peladas. As dançarinas só descobriram isso quando estavam na Crazy Horse. A apresentação começou e as cortinas abriram e as mulheres peladas começaram a dançar. Por sorte... Por sorte, essa apresentação não foi tão desconfortável quanto os acontecimentos no Banana and Bar. Ainda assim, era muito bizarro a insistência da Lizzo com a nudez. Ai, lembra que eu falei que as dançarinas, quando estavam no break, não podiam procurar outros empregos e não recebiam nada? Então... Em março de 2023, os dançarinos enviaram uma solicitação pra BGBT e pra Lizzo... Pedindo 50% do pagamento semanal enquanto eles estivessem nesse break. Se elas estavam ganhando, sei lá, mil dólares, elas iam receber 50% desse valor enquanto elas estavam no break. Esse acordo foi feito com os músicos e outros membros da equipe da Lizzo... Então os dançarinos acreditavam que eles também podiam fazer esse acordo. A Ashley Josh enviou um e-mail respondendo a solicitação dos dançarinos... Oferecendo um adiantamento de 25% do salário semanal. Ou seja, metade do que eles tinham pedido. E ela repreendeu os dançarinos por mau comportamento e desrespeito durante a turnê, mas não disse o que eles tinham feito. Sem entender o que tinham feito, os dançarinos enviaram um e-mail pedindo uma reunião com o Kevin Basler. Inicialmente, o Kevin concordou em fazer uma reunião, mas quando chegou na hora, ele disse que não tinha tempo pra conversar com eles. Só que ele passou um tempão conversando com os músicos e os vocalistas nesse mesmo dia. Então, ele tinha tempo pros outros, mas não tinha tempo pros dançarinos. Ele disse que conversaria com os dançarinos via Zoom, mas essa reunião nunca aconteceu. E pouco tempo depois, eles voltaram pros Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os dançarinos ficaram sem trabalhar e sem poder procurar emprego, de novo. Mas em abril de 2023, eles finalmente conseguiram o acordo de receber 50% do salário semanal. Só que depois dessa conquista, ficou claro que a BGBT não ia pegar leve com eles. A gerência da BGBT tratava os dançarinos negros de forma diferente. A gerência da BGBT era composta por pessoas brancas que viviam acusando os dançarinos negros de serem preguiçosos, de terem atitudes ruins e de não serem profissionais. Um detalhe importante era que eles não tratavam os dançarinos brancos dessa forma. Ainda em abril de 2023, os dançarinos foram chamados pra um ensaio de oito horas. Quando tava chegando no final desse ensaio, a Liso apareceu e chamou... Oito horas de duração... ...dançarinos pra conversar sobre alguns rumores, sobre a falta de profissionalismo deles. Durante essa reunião, a Liso disse que os dançarinos não estavam se apresentando bem o suficiente. Acusou eles, várias vezes, de beberem álcool antes dos shows. Só que eles não bebiam antes dos shows. Ela disse que eles fariam uma nova audição com ela e se ela não gostasse da performance, o dançarino seria demitido. O ensaio que ia durar oito horas, no fim duraram doze horas e nessa nova audição os... Nossa, era horas mesmo? Jesus Cristo! 1996, Bianca, acabaram a tia peruca. Tia peruca do Lé, você tá doida! Se enxerga! Ai, saudade da Vanessa Wolf. Ai, amor, que lindo! Tô tá doida, galera! Tô falando merda! Os dançarinos tiveram que apresentar repetidamente a coreografia do show de 90 minutos. Eles não tinham direito a uma pausa. A Ariana precisava usar o banheiro, mas ela tinha medo de que se saísse pra usar o banheiro ia ser demitida. Até que ela não aguentou mais e fez xixi na calça. Ainda com medo de ser demitida, ela continuou no palco dançando com as roupas molhadas. A Ariana aproveitou uma parte do show em que os dançarinos não ficavam no palco pra trocar de roupa. Só que a única roupa que ela tinha era transparente, então ela teve que passar o resto da apresentação com uma roupa transparente, sem roupas íntimas, na frente de homens que eram conhecidos por sexualizar as dançarinas. Depois do ensaio, nada foi dito aos dançarinos, mas... Mano, isso tudo porque, aparentemente, ela ganhou o reality show, que ela participou, pra ser dançarina da Liso. Imagina se ela não tivesse ganhado. Isso tudo ganhando, tá? Conquistando a vaga. Não mandou currículo, não. Foi explorada, ganharam dinheiro em cima dela. Sim, porque reality show envolve um dinheiro imenso. Imenso, 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 pra depois passar por isso. Eles sentiam que precisavam voltar lá no dia seguinte. No dia 21 de abril, a Liso fez outra reunião com os dançarinos, pra deixar claro que o trabalho deles não estava garantido. Crystal levantou a mão e disse que os dançarinos não bebiam antes do show. A Shirlene concordou com a Crystal e disse que eles nunca tinham bebido antes de uma apresentação. Em resposta, a Liso disse, se vocês não bebem, bom pra vocês. E também disse que talvez eles estivessem sendo acusados de beber antes do show, porque a performance deles estava ruim. Nesse mesmo dia, a Ariana foi chamada pra uma reunião particular com a Liso e com a Tanisha Scott. E elas perguntaram pra Ariana se ela tava passando por algum problema, porque a performance dela tava ruim. Enfim, elas perguntaram por que ela parecia menos alegre. Na verdade, a Ariana tinha engordado, então a preocupação real era o peso da Ariana. Tanto é que a Liso já tinha chamado a atenção dela por causa desse peso. A Ariana respondeu que estava lidando com algum... Eita, mulher, aceitação. Eita, mulher, não era a diva da aceitação, vamos aceitar quem a gente é? Gente... Na frente das câmeras, tá filmando TV Record. ...os problemas na vida pessoal e não deixaria, e nunca tinha deixado, isso atrapalhar o seu trabalho. E diferente do que a Liso estava dizendo, a performance da Ariana, de acordo com ela mesma, tinha melhorado e ela tava dançando bem melhor. A Liso e a Tanisha não acreditaram muito na história dela e continuaram perguntando, até que a Ariana disse que tinha ansiedade e depressão e foi diagnosticada com um transtorno alimentar. Ela disse que apesar desses problemas, ela estava disposta a dar o seu melhor nas turnês e nas apresentações. Em resposta, a Tanisha e a Liso disseram pra ela dar um tempo nos ensaios, se cuidar e na terapia, mas a Ariana tinha medo de ser demitida se perdesse os ensaios. Ainda em abril, a Crystal foi demitida no saguão do hotel que os dançarinos estavam ficando, e o motivo da demissão foi corte de gastos. Ela foi a única dançarina a ser demitida naquele dia. A Crystal ficou em choque e pediu pra falar com a Liso, mas a Carlina, que era a gerente da turnê, disse que a Liso não era muito boa com essas coisas e que estava lidando com muitas coisas naquele momento. A Crystal continuou insistindo pra falar com a Liso, e a Carlina respondeu que a Liso não estava com muita paciência e poderia soar sarcástica. No dia 27 de abril, foi feita outra reunião com os dançarinos e a Liso pra discutir a performance deles e o que eles poderiam melhorar. Antes da reunião começar, a Liso avisou que a Crystal tinha sido demitida e disse que soube de alguns comentários de um dos dançarinos perguntando por que ela, a Liso, não demitiu a Crystal pessoalmente. Ela perguntou pros dançarinos quem fez esse comentário e queria saber quem estava discordando da decisão dela de demitir a Crystal. Também disse que tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. Antes de falar sobre a performance dos dançarinos, ela disse que não queria que eles conversassem com a Crystal até ela sair de Nova Orleans, que era onde ia rolar o show. A Ariana tinha um problema que a BGBT e a Liso estavam cientes e por causa desse problema, ela ficava desorientada, ficava confusa quando passava por uma situação de estresse. De acordo com a Ariana, ela tinha o costume de gravar as coisas nesses momentos de estresse, pra depois, quando ela estivesse mais calma, pudesse rever a gravação e entender o que tinha acontecido ou o que foi falado. E depois, ela podia voltar e ver a gravação e entender o que a Liso estava pedindo, que ela queria que melhorasse. Em maio, houve uma reunião de emergência com os dançarinos pra uma prova de figurinos ou alguma coisa do gênero, o Air Drobe Fitting. Não sei exatamente o que significa, mas eu imagino que seja figurino, enfim. Assim que os dançarinos chegaram, a gerente da BGBT e os seguranças estavam esperando por eles. Eles pegaram todos os celulares e mandaram os dançarinos entrarem na sala. Assim que eles entraram, a Liso disse que sabia que um deles tinha gravado a reunião que rolou em abril. A Ariane admitiu que ela tinha gravado a reunião e explicou que só queria uma cópia das coisas que a Liso estava falando sobre a performance deles e que não tinha interesse algum em tentar usar aquilo contra a Liso. A Liso respondeu Não tem nada que você diga que me faça acreditar em você. A Liso e a Carlina começaram a descascar a Ariane e ela foi demitida na frente de todo mundo. Antes da Liso sair, a Noelle pediu pra falar com ela. A Noelle disse que não tinha gostado de como a Liso tinha lidado com a situação da Ariane, que se sentiu desrespeitada e também pediu demissão. Só que esse pedido de demissão deixou a Carlina e a Liso furiosas. A Carlina começou a gritar com a Ariane e com a Noelle, chamando elas de desrespeitosas. A Liso chegou na Noelle agressivamente, estralando os dedos com os punhos fechados e disse Você tem muita sorte. A Noelle teve medo de apanhar a Liso e acredita que teria apanhado se um dos dançarinos não tivesse entrado ali no meio. Nem os seguranças, nem a gerente tentaram ajudar. E quando a Liso estava saindo da sala, ela levantou os dois dedos do meio e disse Bye, bitch! Meu Deus! E vamos de manicômio. A Liso quase bateu na dançarina. Não sei se vocês estão entendendo. As três personagens principais dessa história, pessoas, né, principais, foram basicamente demitidas. E, nesse último momento, duas delas, uma foi demitida na frente de todo mundo e outra foi quase ameaçada de apanhar quando pediu demissão. Que legal! Que bacana mesmo, né? Que coisa boa! A Noelle voltou pro quarto, escoltada por outros três dançarinos, porque eles estavam com medo da Liso tentar machucar ela ou bater nela. A Noelle arrumou as coisas e se preparou pra ir embora. A Liana teve que continuar na sala, porque é um segurança apelidado de robô. Queria ter certeza de que ela não tinha nenhuma gravação da Liso e da reunião. Esse segurança foi lá, a mando de um dos gerentes da empresa. Ela mostrou os arquivos no telefone, mostrou a iCloud dela. Ela já tinha avisado que tinha excluído a gravação, mas o robô não podia deixá-la ir embora até ter certeza de que não tinha nenhuma gravação com ela. Depois que eles viram que não tinha nada no celular dela, ela foi liberada, voltou pro quarto, arrumou as suas coisas e encontrou a Noelle no aeroporto. Faltavam sete horas pro voo delas, mas elas tinham medo de que se voltassem pro hotel, alguma coisa ia acontecer com elas, elas iam apanhar, sei lá. Fim dos acontecimentos. Depois que essa história foi parar na mídia, outras pessoas começaram a aparecer contando histórias estranhas. A Sofia Nahali Allison disse o seguinte no Instagram dela e eu abro aspas. Eu não costumo comentar sobre coisas do pop, mas em 2019 eu viajei um pouco com a Liso pra ser diretora do documentário dela e eu saí do projeto depois de duas semanas. Eu fui muito desrespeitado por ela. Eu vi como ela é arrogante, egocêntrica e desagradável. Também temos a Ellie Baez que conta uma história muito interessante no TikTok. Ela começa o vídeo dizendo que não pretendia contar essa história porque ela idolatrava a Liso, mas por causa de toda essa teta que tá rolando, ela pode finalmente contar essa história e tirar esse peso das costas dela. Ela conta que participou do programa da Liso, o Achao for Big Girls, na primeira temporada, e chegou até a final. Ela fala que passou por muita coisa até chegar nessa final, enviar o vídeo da audição, contar a sua história de vida, conhecer a equipe da Liso, fazer uma entrevista. Ela adorou toda essa jornada e ficou muito feliz quando ela chegou no final desse processo seletivo. Eles mandaram um contrato pra ela e ela leu junto com a família, porque tem advogados na família dela, e os advogados da família a aconselharam a não assinar o contrato. Os termos eram basicamente você é meu. Toda a sua história é minha, pra sempre, e tudo que você fizer, tudo que você criar, é meu. Os direitos autorais são meus. A L é uma artista independente, então a família dela falou que era melhor ela não assinar esse contrato. A equipe do programa ligou pra ela e disse que outras garotas tinham assinado o mesmo contrato e que eles não podiam dar um tratamento especial pra ela, e por isso eles decidiram que seria melhor acabar ali mesmo. Ela ficou muito mal, chorou, acreditava que tinha acabado com a chance da vida dela por não ter aceitado o contrato. Ela tinha enviado pra eles dois videoclipes que eram dela, que ela tinha produzido, Amiga, foi livramento. Foi Deus agindo na sua vida. O contrato com o diabo, assinando o pacto com Satanás. O que inscrito a música era dela. O primeiro se chamava Better With You e o outro se chamava Paint Me. O primeiro, Better With You, começa em uma sala de aula e ela transforma essa sala de aula em uma discoteca. E isso te lembra alguma coisa? No segundo vídeo da L, ela fala sobre o outro videoclipe chamado Paint Me, Me Pinte, Com seu pinto, com seu pinto com meu pinto, que foi inspirado no filme Titanic e ela fala sobre o seu corpo ser uma obra de arte. No vídeo, ela projeta várias pinturas no corpo dela e essa é uma das obras favoritas dela. Em 2022, a Liso lançou a música Naked e durante a performance dela ao vivo, ela projeta pinturas no corpo dela. Os trabalhos da Ellie foram lançados em 2020 e 2021 e as músicas da Liso foram lançadas depois. Então, lembrando que a Ellie mandou esses dois vídeos pro programa da Liso como parte do portfólio dela. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Em resposta às acusações das dançarinas, a Liso disse que estava chateada com as acusações, que a ética e a moral dela estavam sendo questionadas, que aquelas histórias sensacionalistas estavam vindo de ex-funcionárias que já haviam admitido publicamente que o comportamento delas foi inapropriado e antiprofissional. A essa altura do campeonato, a Vitória, que estava escrevendo esse roteiro, já estava cansada. O inglês dela já estava morto. Estava a sete palmas debaixo da terra. Então, se porventura eu traduzi errado, traduz aí você na sua casa. Ela continua dizendo que como artista sempre dá o seu melhor e coloca no palco apenas os melhores, por isso suas exigências são tão altas, porque ela quer o melhor para os seus fãs. Ela não quer se colocar como vítima, mas ela também não quer ser a vilã que a mídia está pintando. Ela também é super aberta sobre sua sexualidade e não quer que usem isso contra ela para falarem que ela é algo que ela não é. Ela sabe como é ser criticada por causa do corpo e jamais faria isso com outras pessoas. E essa resposta você pode encontrar no Instagram da própria Liz. Algumas considerações importantes que precisamos fazer. Eu não vi provas no processo, não sei se vão anexar depois, se vão chamar outras testemunhas, porque num processo como esse eu imagino que vai precisar de testemunha e de prova e só o relato das dançarinas eu não sei se é o suficiente. Uma pessoa contando uma história é uma coisa. Duas pessoas contando a mesma história, ok. Três pessoas contando a mesma história, hum, tá bom. Dez pessoas contando a mesma história, peraí. Então tem algo errado realmente. Mesmo que as meninas estejam mentindo e essa história é só uma fanfic para conseguir dinheiro, a reputação da Liz já foi manchada. A mídia não pega leve quando pessoas pretas estão sendo acusadas de alguma coisa. As consequências são diferentes. Se toda essa história for verdade e a Liz é realmente uma escrota, então a pessoa que representava tanta coisa, que levantava tantas bandeiras é só uma hipócrita que se aproveitava de movimentos tão importantes para ser vista como uma rainha de não sei o que. Se toda essa história for mentira e as dançarinas estão exagerando ou querendo tirar dinheiro da Liz então elas não estão apenas prejudicando a Liz e a carreira dela. Elas também estão prejudicando tudo que a Liz representa. O advogado das dançarinas disse que já que a Liz está negando as acusações eles vão levá-la a julgamento e que mais testemunhas estão se apresentando todos os dias. A Liz contratou o advogado Marty Singer que é conhecido por defender várias pessoas famosas como por exemplo o Bill Cosby o John Anheal o Johnny Depp o Arnold Schwarzenegger o Bruce Willis a Kim Kardashian o Rick Martin o John Tavolta o Jim Carrey e várias outras pessoas famosas. Esse advogado já começou a fazer a defesa da Liz e pelo que eu percebi não sou advogada mas eu tenho bons olhos pelo que eu percebi ele vai tentar desmentir as meninas. Quer dizer, obviamente ele vai tentar desmentir as meninas mas como ele está fazendo isso? Ele achou um vídeo de uma das dançarinas é um vídeo de abril desse ano não sei exatamente vou colocar aí na tela pra vocês verem. E nesse vídeo a dançarina em questão está falando muito bem da Liz e da experiência dela trabalhando com a Liz depois que eu terminei o meu roteiro eu fui dar uma olhada no TikTok e eu vi alguns vídeos de pessoas falando assim meu Deus eu fui enganada pelas dançarinas meu Deus as dançarinas estão mentindo mas as pessoas não explicam exatamente qual que é a mentira como você sabe que elas estão mentindo qual é a prova? e pelo que eu vi as pessoas já estão acreditando na versão do advogado ele mostrou um vídeo de uma dançarina falando bem da experiência dela com a Liz usando isso pra desmentir a história dela e as pessoas já estão acreditando que as dançarinas estão mentindo sobre tudo que elas falam no processo não podemos afirmar que a Liz é uma escrota e também não podemos afirmar que as meninas estão mentindo e esse foi o vídeo de hoje e é isso ai também não vou afirmar que alguém é alguma coisa porque eu tô sem dinheiro pra magamar advogado e eu não quero meu nome envolvido na justiça tomem as próprias conclusões mas ao mesmo tempo que é super possível a Liz ser sim uma pessoa escrota supostamente é super possível que as dançarinas estejam querendo mídia em cima disso é super possível as duas coisas todas as duas as duas coisas são são possíveis e aí pra isso a gente espera o julgamento da justiça tá bom ai supostamente tá Lizo eu tô lisa mas é na condição financeira então vamos todos orar tá todo mundo com a mão na na Deus e e oração e coisas evangélicas todo mundo gente todo mundo caso você Liz esteja vendo esse vídeo caso você Liz esteja mais tá bom beijão tá bom tchau tchau A CIDADE NO BRASIL